Na sexta-feira, a Caixa Econômica Federal não abriu duas agências na região próxima à área crítica do afundamento do solo. Não tão próxima assim, né? A gente vai saber agora ao vivo com o Willem Stavares se elas continuam fechadas, se elas reabrem hoje. O Willem Stavares é com você. Tem novidade nessa história? Nesse caso, é contigo. Tem sim, Douglas. No fim de semana, precisamente no sábado, dirigentes da Caixa Econômica Federal e da Defesa Civil Municipal estiveram reunidos. Eles falaram justamente sobre a situação dessas duas agências. Uma delas fica aqui no Farol e a outra é localizada no Pinheiro. Na última quinta-feira, essas agências fecharam antes do horário previsto. A superintendência da Caixa Econômica, à época, inclusive forneceu informações que iria aguardar um posicionamento por parte da Defesa Civil Municipal. E essa reunião serviu para tirar todas essas dúvidas. As duas agências, vale destacar, elas não estão dentro da área de criticidade. Não existe nenhum alerta no que diz respeito à localização dessas duas agências. A gente recebeu informação que o atendimento de ambas será normalizado nesta segunda-feira. A gente até acompanha que ela, aqui na porta, o horário de atendimento presencial é das 10 da manhã às 16 horas. Nessa primeira entrada aqui, a gente já observa que existem algumas pessoas fazendo uso do Caixa Eletrônico. E quando for às 10, já será retomado esse atendimento presencial. Portanto, esse registro foi feito na quinta-feira, essa informação na sexta. A gente veio acompanhar de perto tudo isso. E a informação que a gente recebe após essa reunião que foi realizada no fim de semana é que o atendimento já será normalizado nesta segunda-feira. Douglas. Douglas.